Uma situação não convém a urgir me deter com uma pessoa como eu, sabe que sou jurista. Eu não sei se você já viu uma jurista aqui. Não encontras. Nós conhecemos a lei. A mim só me pode deter se eu tiver uma coisa que falhei. Se é uma coisa que falhei, eu é necessidade de vida. Porque eu não sei quais são os meus direitos, porque as outras pessoas são de vida de qualquer modo. Primeiro, eu, a místima volta, eu não ando nos meados dias. Eu não bebo. Tu nunca vais me encontrar num café. Quando alguém quer falar comigo, ou vem aqui a vida, ou vai num sítio que eu me indicar, que eu lhe digo lá. Nunca vais viver no casamento, na festa, na taça, em nenhum sítio que vais viver. Mas porquê? Os meus nem. É para salvaguardar a minha imagem. Já imaginaste dizer, doutora?